Há três anos, seu Davi não foi diagnosticado com Alzheimer. A suspeita veio depois de alguns esquecimentos. Não queríamos fazer as atividades dele, que ele era acostumado a fazer, trabalho, de humor. Muita mudança de humor. Foi um choque. Até hoje, acho que a ficha ainda não caiu. O Alzheimer é uma doença degenerativa, é uma doença predominantemente da velhice, mas que afeta normalmente a memória do paciente, pode causar uma maior dependência para as atividades básicas da vida diária, como locomoção, gravar datas. A origem da doença ainda é desconhecida pela medicina, embora seja sabido que há um processo de perda de células cerebrais. Hoje em dia, eu tive que conviver com isso, então eu procurei não botar na cabeça, isso é um problema sério que eu sei. Então eu procuro levar o dia a dia sempre com bom humor. Não fui ficar deprimido, nem dizer, não, acabou o mundo para mim. Não. Uma parte foi, mas a outra eu tenho que levar para frente. Setembro é o mês da conscientização sobre a doença. Segundo a Associação Brasileira de Alzheimer, a expectativa é de que cresça o número de pessoas com a doença no mundo. Isso porque a população está envelhecendo. Aqui no Brasil, estima-se que mais de meio milhão de pessoas sofram com a doença. Eles classificam o Alzheimer em tipo 1, tipo 2 e tipo 3. O tipo 1 seria um tipo inflamatório, onde tem uma predominância de inflamação no cérebro. O tipo 2 seria o tipo atrófico, onde as estruturas cerebrais vão sofrendo atrofias. E o tipo 3 é o tipo tóxico. E assim, esse tipo 3 está relacionado com intoxicações, estresse, alterações hormonais. E assim, é um tipo que é mais característico de pessoas mais jovens. O Alzheimer não tem cura. O tratamento se dá por meio de medicamentos que estabilizam a doença ou diminuem a velocidade da perda funcional em cerca de 5 anos ou mais, podendo oferecer mais tempo com qualidade de vida ao paciente e familiares. Pesquisadores que vêm falando de um programa de prevenção e até mesmo reversão, onde você vai ter que mudar o seu estilo de vida, mudar seus hábitos alimentares, fazer uma série de reposições hormonais, uma série de reposições de vitaminas e assim, diariamente repetir isso e ter um estilo de vida com muita disciplina para que você possa reverter os sintomas dessa doença. Na sala do doutor A sala do doutor